A equipe de reportagem do canal 35 está na terceira rua do setor 2, a rua Jandaia, e ao meu lado a dona Helena, uma senhora de 67 anos e está sem energia. A gente vai explicar porque, ela vai falar com a nossa equipe e explicar porque ela está sem energia. Mas primeiro vou pedir para o Fabrício mostrar aqui, que aqui está sem um relógio, a casa dela é no fundo, na lameda, e aqui é o da casa da frente, que tem um relógio nos mesmos padrões, olha só, os mesmos padrões. Agora a gente vai conversar com ela e entender porque está sem relógio. A senhora está sem energia? Estou sem energia, aí pediram se eu pagava tudinho as contas, aí eles vinham relegar de novo, só que eu fui lá e pedi, eles negaram. Pediram o eletricista, eu já trouxe, já veio, né, por ele estar tudo certo, e eles querem que eu troque o poste, as caixas, mas eu não posso, eu não tenho condições. Bom, a Energiza veio, tirou o relógio, ela está sem energia, está pago já as contas dela, só que eles não aceitam esse padrão, que é o mesmo padrão desse daqui, é o mesmo padrão de várias residências. Se a gente for sair pelas ruas e mostrar, aqui mesmo eu estou vendo vários, nos mesmos padrões. O eletricista veio aqui, ela trouxe o eletricista, o eletricista falou que está tudo normal, mas a Energiza não vem ligar. Agora você vai se assustar, quanto que ela paga de energia? Quanto que a senhora paga de energia? É, seiscentos e poucos reais, eu tenho o estalão lá guardado, né. Seiscentos e poucos reais, mora a senhora e a sua neta? Aham, é. O que a senhora tem de consumir tanta energia nessa residência? Geladeira, ventilador? Não, eu só tenho a geladeira, dois ventilador, né, e a internet, e tinha dois armas, já vendi um e o outro não está funcionando. Mesmo assim vinha seiscentos reais mensal, sempre vinha esse valor? Sempre vinha. E agora eles falaram para a senhora que só vai ligar a energia e a senhora resolver esse problema? É, se eu trocar tudinho aí do jeito que eles estão pedindo, né. Aí eu demorei a pagar a minha energia, porque eu não podia pagar tudo de uma vez, aí fui pagando devagar, né. E agora eu não posso trocar esse poste aqui na frente e as caixas para poder colocar outro relógio para mim. Há quantos dias já a senhora está sem energia? Não, já tem bastante tempo. Já tem mês? E, ó, já deve ter uns sete, oito meses para ir. Oito meses sem energia? Ou nove. Aham. E eles não vêm trocar mesmo? Não, não vêm. Né, aí eu vou lá. Agora me explica, por quê? Aqui tinha um relógio antes. Tinha. O que que aconteceu? Eles vieram aqui e tiraram o relógio? É, depois que cortaram, aí tiraram o relógio, né. E não explicaram por quê? Não, eu nem sabia. Não estava em casa? Chegaram e tiraram o relógio, ninguém comunicou? Não, não tiraram. Porque eles vêm aqui na frente, eles não descem lá para falar comigo. Aí depois eu passei aqui e achei uma notificação aí no relógio. Pedindo que já era para trocar, né. Aí a senhora foi lá se informar, perguntou para eles por que que trocou? Aí pediram o eletricista e eu trouxe, né. O eletricista foi lá. Aí no outro dia eu fui lá, pedi a relegação. Aí esperei três dias, não realigaram. Aí voltei de novo. Aí pediram de novo o eletricista. Aí eu não chamei de novo, né. Tá aí, gente. Essa é a situação da dona Helena, uma situação complicada. E isso tem acontecido na nossa cidade de uma forma até assustadora. Energiza tem chegado nas residências e, segundo informações de reclamantes que nos procuram, tem trocado relógio, como ela acabou de citar aqui. Agora que é assustador o valor que ela pagava, 600 reais e ela está sem energia. E os mesmos padrões. Ali na frente também tem os mesmos padrões. Não se sabe por que não vieram ligar a energia da dona Helena. Olha, a dona Helena, ela é diabética. Diabética precisa da insulina. A insulina tem que ficar guardada num lugar frio. Como é que a senhora está fazendo? Estou guardando na casa do vizinho, né. A vizinha empresta a geladeira e eu guardo. Há oito meses, para nove meses já, nessa situação. É nessa situação. Gente, essa é a história da dona Helena. É uma história, a gente fica até revoltado de ver, né. Porque é uma senhora de 67 anos, diabética. E não se sabe por que. Não tem explicação, meu ponto de vista aqui. Inclusive, ponto de vista técnico. Porque o eletricista falou que está tudo certo, né. Está tudo certo. Ele falou, olhou do lado de dentro, né. Ele disse que está tudo certo. Só que para mim, fazer tudo sozinho, eles não deixam eu colocar um relógio só para mim. Um poste só para mim, né. Aí eles querem que eu troque tudo. Aí eu não posso trocar sozinho. Uma situação complicada. A gente levou o ar à história e à reclamação da dona Helena, aqui da 3ª Rua do Setor 2. É isso. Música 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 Obrigado.